De acordo com a ONU, 16 bilhões e 400 milhões de dólares são necessários para ajudar as pessoas vulneráveis em todo o mundo no ano de 2015. A organização fez um apelo para um nível sem precedentes de crise em todo o mundo. E tem que ter um esforço coletivo, até 2015, para cerrar o gap entre necessidades e recursos. Dos territórios palestinos ocupados em Mianmar para o IEM e Ucrânia, este é o último apelo para ajudar quase 60 milhões de pessoas. As pessoas nesses países, e quem este apelo intenso ajudar, têm experimentado uma sofrência inimaginável. A revista Time elegeu com mais personalidades do ano equipes de saúde que combateram o ebola na África Ocidental. O enviado especial da ONU para o ebola, David Nabarro, disse que a resposta ao combate é positiva e que um grande progresso está sendo feito. No entanto, ainda há muito trabalho pela frente. As taxas de transmissão permanecem elevadas no oeste de Serra Leoa, incluindo a capital, Freetown. O trabalho continua para impedir que a doença atravesse as fronteiras da Guiné e do Mali. O direito à água, a luta contra o tráfico de seres humanos, o empoderamento das mulheres. Os direitos humanos devem ser defendidos e alimentados 365 dias por ano. Essa foi a mensagem da ONU para o Dia dos Direitos Humanos. Junto com as celebrações globais que marcaram a data, o Escritório de Direitos Humanos da ONU também lançou uma campanha de mídia social, incentivando o público a explicar a importância dos direitos humanos. Todos os dias é o Dia dos Direitos Humanos, um dia em que trabalhamos para garantir que todas as pessoas possam ganhar igualdade, dignidade e liberdade. E aí E aí E aí E aí